Estamos de volta com o Notícias do Palmeiras que enfrenta amanhã o Penharol fora de casa pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. E o Andrei Kampfi acompanha o último treino do time antes do embarque para o Uruguai. O cumprimento de Mino é para mostrar que está tudo bem. Tudo bem mesmo no Palmeiras. É, mas não é bem assim. Claro que falar sobre o Paulistão ainda incomoda, né Felipe Melo? Mas entre todos os jogadores, um está ainda mais chateado. Miguel Bor. Contra a Ponte Preta, ele foi substituído pelo terceiro jogo consecutivo. Ao deixar o campo, chutou para longe toda a irritação. Mesmo com quatro gols em 11 partidas, o colombiano já vem sendo cobrado também pela torcida palmeirense. É, o torcedor normalmente é assim, né cara? É mais ansioso do que a gente, né? Tem uma ansiedade maior ainda do que a nossa. Principalmente, eles querem ver o resultado muito rápido, né? Então, eu acho que é necessário um tempo para ele. Agora é deixar para trás o Campeonato Paulista e concentrar energias na Libertadores da América. Nesses dias que antecedem a partida contra o Penharol do Uruguai, tão importante quanto trabalhar a parte técnica, tática, é cuidar da cabeça dos jogadores. No jogo em São Paulo, a provocação, a cera, a malandragem uruguaia, levaram a partida a ter 101 minutos de duração e se engana quem acha que acabou. Vai ser uma continuação no quesito emocional, né? No quesito de cabeça, a gente vai ter que ter uma mentalidade muito forte. O Palmeiras sabe que vai para mais uma batalha. Com todos aqueles ingredientes que a Libertadores da América coloca no pacote, Eduardo Batista já alertou. É importante não entrar no jogo da provocação. Não é fácil você receber uma provocação ali diante de todo aquele ambiente que se cria antes, durante e muitas vezes depois da partida também, né? Além do aspecto emocional, Eduardo também está redesenhando o Palmeiras. William, o artilheiro do time na temporada com seis gols, deve começar a partida como titular, na vaga do suspenso Dudu ou mesmo no lugar de Borja. E assim foi o Palmeiras para Montevideo. Com algumas dúvidas sobre quem vai jogar, mas uma certeza. No Uruguai, o time vai ter que mostrar que o entrosamento vai muito além desse cumprimento de mim. E o Léo Bianchi acompanhou o desembarque do time lá no Uruguai. O Palmeiras chegou na madrugada de segunda para terça-feira em Montevideo, capital do Uruguai, para disputar a quarta rodada da primeira fase da Copa Libertadores da América. Jogo contra o Penharol amanhã. O time chegou por volta de uma hora da manhã, horário de Brasília. Como a gente pode observar nas imagens, a chegada do Palmeiras ao hotel foi bem tranquila. Nenhum torcedor palmeirense recepcionou os jogadores por aqui, não teve nenhum tipo de assédio e também nenhum torcedor do Penharol atrapalhou o sono dos palmeirenses. O jogo é amanhã, mas hoje o Palmeiras faz o último treino reconhecimento do gramado no estádio Campeão del Siglo, que é um estádio novo, mais novo aqui do Uruguai, inaugurado em março do ano passado, jogando em casa. O Penharol ainda não perdeu em 2017. A gente vai estar acompanhando todos os passos do Palmeiras aqui no Uruguai. Está falado, Ivan Moré? Forte abraço para você. Valeu, Léo. Um abraço.